Seu caminho precisa de mais brilho Seu caminho precisa de amor Jesus por agir em você Ele sempre tem a saída Seu caminho sempre é o melhor A cor é a seguir a quem precisa Amor é a indecatória e saudade De tratar os sonhos do mundo Amor é o que se merece Amor é morrer em meu lugar Amor é levar minha luz Amor é indicar em Jesus Amor é servir a quem precisa Amor é servir a cura e saudade Em tratar os sonhos do mundo Amor é o que se merece Amor é levar minha luz Amor é servir a quadra e saudade Amor é servir a minha luz Amém.